A Polícia Militar continua com a fiscalização de combate e prevenção ao Covid-19. Mesmo com a flexibilidade nos decretos, o comandante deixa claro que as ações continuam. É uma ação a nível de comando geral da corporação. Por intermédio do nosso comandante, Coronel Almeida, as ações têm que continuar muito firmes. Então, apesar de uma redução aparente do nível de contágio ao nível de Brasil e a flexibilização das normas de convívio social, a Polícia Militar mantém, por exemplo, ativas as operações que foram denominadas C-19. Então, periodicamente, grande parte do batalhão, os serviços administrativos são interrompidos para que todos os policiais militares sigam para as ruas para realizar patrulhamento. O comandante ainda deixa claro que as denúncias recebidas pelo 190 quanto às aglomerações nos bairros e também no centro da cidade continuarão recebendo as visitas da Polícia Militar. O nosso enfoque continua sendo, fazendo um retrospecto aqui dos últimos dois meses, continuam sendo as aglomerações nos bairros, nos bairros, aquilo que as pessoas fazem e não podem fazer à luz dos decretos. Há que se ter noção que houve uma flexibilização das normas de convívio. E é bom que seja assim, se é um bom sinal, significa que a nossa população teve resiliência para avançar e superar e vencer esse vírus. Lógico, com o pesar das várias e várias vidas que foram perdidas para esse vírus. Tão logo essa denúncia chegue por 190, às vezes um contato direto com o comandante, nós destacamos uma guarnição para fazer a solução daquela aglomeração indevida. Essa semana tivemos uma reunião também com a Secretaria Municipal, sensível aos problemas que nós temos ainda sobre a Covid-19 no nosso município, e a Polícia Militar se colocou inteira à disposição, sejam em agendas de fiscalização, sejam em pautas educativas, que gere compreensão, orientação para a população. Mas nós não podemos nos descuidar, o vírus está aí, e nós aprendemos se não sabíamos o quanto ele é letal.